E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, nós mitamos nessa rodada. O time principal do canal para pontuar fez 69 pontos. E o time dos sócios fez 73 pontos, cara. Mitamos aí nos dois times, né? Então a homenagem a essa pontuação, né? Queria pedir a você pra deixar um like nesse vídeo que fortalece muito. E você que ainda não é inscrito no canal, tá conhecendo o canal agora, veio parar aqui e nem sabe como, cara. Queria pedir você pra se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tá escrito em vermelho, inscrever-se. Então, cara, clica aí e se inscreva no canal pra ajudar a gente aqui. É, meu amigo, até que enfim, cara. Tava achando que a mitagem não ia vir mais não, cara. Tava muito zicado. Mas até que enfim a mitagem veio, né? E agora é rumo ao topo. Talvez você tá aí se perguntando. Jair, como que funciona esse negócio de sócio? Cara, é porque tipo assim, agora tem como você virar sócio do canal. Você que vira sócio do canal, eu te coloco em um grupo do WhatsApp. Lá eu passo várias tabelas de estatísticas, falando qual o time que tem mais probabilidade pra vencer a partida. Quem tem mais chances de sair com o SG, notícias de última hora, igual essas notícias do Bahia, velho, que o Moisés não ia jogar, eu mandei lá no grupo do sócio. Então você que quer virar sócio do canal, quer receber várias tabelas de estatísticas dos jogadores, quer receber notícias de última hora, o link pra você virar sócio está aqui na descrição, beleza? Ou você chama lá no número do WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo também. Ah, galera, tem mais uma coisa. Tá rolando uma liga aí por rodada, que eu estou organizando ela com um amigo meu, né? É 10 reais pra participar. Na rodada passada, deu, se eu não me engano, 130 times, cara. O primeiro ganhou aí 600 reais, cara. Ou uma grana muito boa, né? Pagando apenas 10 reais. Então você que quer participar dessa liga por rodada, na descrição do vídeo eu deixei o link de um grupo do WhatsApp dessa liga, beleza? Se você quer participar, entra lá nesse grupo. Então é isso aí, galera. Chega de enrolação, vamos analisar aí a rodada, né? E montar um time para mitar, beleza? Então é isso aí, então roda a vinheta. Então, pessoal, nosso time na última rodada, né? Fez 69 pontos e valorizou 5.90 cartoletas. Já o time de sócios, né? Fez 73 pontos e valorizou 8 cartoletas. Os dois times foram muito bem. Então vamos, então, fazer a nossa escalação. Você que quer entrar na liga aí do nosso cartola, deixa eu botar aqui a página inicial. Você que quer entrar na liga do canal, o nome da liga chama Nosso Cartola. Você vem aqui em ver todas as competições e pesquisa aqui Nosso Cartola e entra na liga, beleza? O campeão da liga vai ganhar uma camisa oficial do seu clube do coração. Ah, Jouto, eu quero uma liga apostada. Qual a liga apostada que você tem? Cara, eu estou organizando uma liga apostada com um amigo meu. Você paga 10 reais para participar da rodada. Na rodada passada deu 100 pessoas, cara. 130 pessoas. O primeiro lugar, ele ganhou 500 reais. Aí teve premiação até o oitavo lugar, se eu não me engano, né? Bicho, eu fiquei em 14º lugar. Quase que eu ganho uma premiação. Então o primeiro ganhou aí 550 reais. Você que quiser participar dessa liga, o link do grupo do WhatsApp está na descrição. É só você entrar lá no grupo e chamar os ADMs no privado, beleza? Que a liga vai bombar. Essa rodada, simulamos para 500 pessoas e o campeão vai ganhar 2.250 reais. Muito bacana. Esse é o nosso time, fez 69 pontos, vamos vender todo o time. Lembrando a vocês, pessoal, que nessa rodada para ganhar cartoletas, tem que escalar os jogadores desvalorizados, beleza? A tendência aos desvalorizados agora é valorizar. Mas ele tem que fazer uma pontuação melhor do que a sua pontuação da rodada passada. E, pessoal, eu quero avisar para vocês que sexta ou sábado vai ter live lá na CubeTV. A CubeTV é um aplicativo. Você tem que baixar esse aplicativo e pesquisar nosso cartola e me seguir. Eu vou avisar sobre a live lá no meu Instagram, beleza? O link do meu Instagram está na descrição. E sempre posto times para vocês lá no meu Instagram. Aqui eu postei e falei que o Ramiro... Que o... Que o lateral Moisés não ia jogar não, cara. E realmente não jogou. Então me siga no Instagram que é muito importante, beleza? Vamos começar aí pelos goleiros, né? Vamos colocar em último aqui para ver as piores pontuações para escalarmos para ganhar cartoletas, né? E também temos que esperar a rodada do meio de semana da Libertadores, né? Para saber se os times vão ou não com o time titular. Vamos escalar aqui para nós o Rodolfo, né? Goleiro do Fluminense. Fez menos 5 na última rodada. Então aqui é a certeza de ganhar cartoletas. O Cássio é uma boa opção para pontuar e para ganhar cartoletas. O Fábio é uma boa para ganhar cartoletas, mas joga fora de casa, né? Temos aqui o Santos também é uma boa opção para pontuar e ganhar cartoletas. O Marcelo Lomba é uma boa, mas aqui para baixo é mais para pontuar. Para ganhar cartoletas não compensa não. O César é uma boa para pontuar. Vanderlei é uma boa aí para pontuar, né? Essas são as boas opções. Talvez o Vladimir também seja uma boa, mas para pontuar, beleza? Para ganhar cartoletas não. Vamos agora escalar então os nossos zagueios. Vamos lá então, pessoal. A primeira opção e boa para você valorizar. Deixa eu ver aqui o Jeromel. Jeromel não. E o Grêmio joga fora de casa, então não vale muito a pena não. Mas cara, você que quiser colocar o Jeromel pode ser uma boa, né? Porque ele faz bastante roubados de bola. E a sua última pontuação foi 0.60. Então é uma boa para valorizar. Show de bola, vamos lá. Rodrigo Caio e Léo Duarte. Bom, galera. Aqui, cara, pode ser uma boa opção aí para vocês, velho. Quando eu montei o meu time de esboço, esses dois nem estavam prováveis, né? Deixa eu ver. Rodrigo Caio e Léo Duarte. Léo Duarte já fez duas roubadas de bola. Rodrigo Caio já fez uma roubada de bola, né? Bom, galera. Vamos escalar aí o Léo Duarte para o nosso time, né? Léo Duarte na última rodada, ele fez 1.20. Flamengo enfrenta a Chapecoense. Então é uma boa aí para vocês. Tanto o Léo Duarte quanto o Rodrigo Caio, beleza? Show de bola. Vamos passar aí. Deixa eu ver. O Léo Pereira. Vamos escalar também o Léo Pereira, que é uma boa opção, né? O Atlético Paraná joga em casa contra o Bahia. Ele está desvalorizado. Então vale a pena você escalar para ganhar cartoletas. O Hever também é uma boa para ganhar cartoletas. Lucas Veríssimo para ganhar cartoletas também é uma boa. Deixa eu ver. Kahneman também, né? É uma boa aí para ganhar cartoletas. Está desvalorizado. E o Victor Cuesta, galera, também é uma boa. Eu ia de Victor Cuesta e Léo Duarte. Mas como eu coloquei o zagueiro do Flamengo, que está mais desvalorizado, vou com ele. Mas quem quiser ir de Victor Cuesta também é uma excelente opção, né? O bonde de Léo Duarte, que vai até sobrar cartoletas. Rodrigo Moledo também é uma boa, que já é mais para pontuar, né? Porque já está meio valorizado. Deixa eu ver. E essas aí são as boas opções, pessoal. Agora vamos passar aí para os nossos laterais. Está vendo? O time do Flamengo atualizou. Quando eu montei o esboço, o Flamengo estava com o time reserva. Então vamos lá. Renê. Renê do Flamengo é uma boa opção, né? Fez menos um na última rodada. Já está escalado aqui no nosso time, velho. É uma excelente opção. Com certeza vai fazer algumas roubaras de bola ali contra a Chapecoense, né? Já tem duas no campeonato. Então está escalado. O Fagner, pessoal. Quem quiser escalar o Fagner aqui está bem valorizado. Então a chance dele desvalorizar é muito grande. Renan Lodge, pessoal. Renan Lodge na última rodada fez 0.20, né? Uma boa opção. Vamos escalar ele aqui para o nosso time. Vamos ver se eles vão com o time titular, né, pessoal? Temos que ver isso. Deixa eu ver aqui uma boa outra opção para vocês. Não parar. Acho que não vale a pena. Até porque parar está meio valorizado, né? Então não compensa muito. Vamos lá. Tiago Carleto. Eu não vou escalar. Escalei duas vezes o Tiago Carleto por falta de cartoletas, velho. Ele não está indo muito bem. Gilberto do Fluminense é uma boa, né? Fez 2.20 na última. É uma boa para valorizar. Zeca é uma boa para valorizar e pontuar, né? Já fez 8 roubares de bola, cara, no campeonato. É uma excelente opção. Vamos lá para uma próxima opção. Samuel Xavier está vindo bem, né? Mais logo fora de casa. Quem quiser escalar o Carlinhos, velho. Carlinhos é uma boa opção, né? Já fez 6 roubares de bola no campeonato, né? É uma boa opção aí para vocês. O Jorge, galera. Tem o Jorge também, bicho. Eu tirei o Jorge aqui do meu time. Nossa, velho. Eu ia escalar o Jorge. Bom, pessoal. Eu acho que eu vou tirar aqui, pessoal, o Renan Lodge. Cadê ele? Renan Lodge. O Atlético Paranaense joga contra o Bahia, pessoal. Vou tirar ele e vou colocar o Jorge. Mas o Renan Lodge também é uma excelente opção, beleza? Vamos colocar aqui o Jorge por enquanto. O Jorge está escalado aí no nosso time. Victor Ferraz é uma boa também. Só que o Victor Ferraz aqui é mais para pontuar, né? Para valorizar. Não dá muito, não. Galera, se bem que pensando bem, cara, o Jorge fez 5 pontos na última rodada. E o Renan Lodge fez... Deixa eu ver aqui. Fez 1. Fez 0.20, cara. Então o Renan Lodge está mais desvalorizado. Renan Lodge é uma melhor para você ganhar cartoletas. E Renan Lodge também é mais barato, né, pessoal? Tem isso aí. Vamos agora para os nossos meias, né? Primeira opção aqui, pessoal, que eu vou dar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Elias, cara, fez menos 0.6 na última rodada. É uma boa e para valorizar quem quiser escalar. O Luan também é uma boa para valorizar, né, pessoal? Fez negativo na última rodada, mas ele não está vindo muito bem ultimamente. Nicão. Nicão, uma boa e, né, pessoal? O Nicão tem 5 roubadas de bola, 1 gol e 1 assistência. Temos aqui também o Bruno Guimarães, né, pessoal? Tem 1 gol e 1 roubada de bola. Nicão está melhor que ele, hein, galera? Nicão está melhor que ele. Temos o Bruno Guimarães. Vou escalar o Bruno Guimarães, pessoal, porque ele é mais baratinho. Quem quiser escalar o Nicão, fica à vontade, beleza? O Nicão é mais fácil de valorizar do que o Bruno Guimarães. Mas vamos com ele até o momento, né? É, galera, o Flamengo ficou com o time titular, né? Quando eu estava montando os bolsos, o Flamengo não estava com o time titular. Então vamos lá. Para essa rodada aí, galera, vou colocar algum meia do Flamengo. Eis a questão, quem que eu vou colocar? Cuejar é para volante, né? Não vamos decuejar, não. É, se bem que ele está apontando também. 10 roubaras de bola no campeonato já, né? Aqui temos Everton Ribeiro e temos Arrascaeta, pessoal. Arrascaeta não vamos de Arrascaeta, porque ele está valorizado. Já o Everton Ribeiro fez 0.60 na última e está desvalorizado. Então vamos escalar ele aí para o nosso time, beleza? Show de bola. Para quem não entendeu o sistema de valorização, pessoal, você tem que escalar os jogadores desvalorizados para você ganhar cartoletas. Ah, Jair, só que Arrascaeta na última rodada ele fez 0 pontos. Não, pessoal, ele não fez 0 pontos. É porque ele não jogou a última rodada, beleza? Essa última pontuação dele foi 11.60. Show de bola. Vamos ir para a próxima opção. Vamos ver se aqui... Robinho, Ramírez, Diego... Cadê? Deixa eu ver. Giamoto, pessoal. Giamoto é uma boa opção aí, né? Vamos escalar ele aí. Contra o time do Vasco. Se bem que eu tenho... Quem que eu tenho que escalar? Ah, não, pessoal. Eu acho que eu vou colocar o Giamoto, não. Mas o Giamoto é uma excelente opção. Mas para essa rodada, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês... Cadê o Mito? Cadê você, meu amigo? Vou colocar o Patrick, galera. O Patrick já tem aí, né? Oito roubaras de bola no campeonato. Vai pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro que não está aquela coisa, velho. Eu acho que ele estaria... Iria estar muito melhor no campeonato, né? Mas eu creio que o Internacional ganha esse jogo. Então vamos escalar o Patrick aí. Torcer para o Patrick fazer um... Torcer para o Patrick fazer um golzinho aí no Cruzeiro. Beleza? Então essas aí são as boas opções. Então escalamos o Patrick, Everton Ribeiro, né? Que pega Chapecoense. E o Bruno Guimarães. Show de bola. Vamos passar então agora para o nosso trio de ataque. Temos aí 54 cartoletas para escalar 3 atacantes e 1 técnico. Vamos lá clicar aqui nos atacantes. Então, pessoal. A primeira boa opção aí, né? Para vocês é o Paulo Guerreiro do Internacional, pessoal. Uma boa opção aí. Temos também aí o Bruno Henrique e o Gabigol. Duas excelentes opções, né? Bruno Henrique e Gabigol. Cara, que escolha. Gabigol já tem 5 finalizações para o gol e 1 gol. Bruno Henrique tem 2 gols e 6 finalizações. Vamos de Bruno Henrique, né? Porque, cara, quem não acompanha aí o time do Flamengo, Bruno Henrique está em uma excelente fase. O cara está voando. Então vamos escalar ele, beleza? Vamos escalar o Marco Rubens também, pessoal. Quando o primeiro jogo o cara fez uma excelente partida, né? O primeiro jogo dele fez 15.70. Fora os gols perdidos, né? Temos de 16 cartoletas para escalar um time. Não vai dar as cartoletas. O que eu vou fazer aqui? Vou vender o Jorge. O Jorge que é uma baita de uma opção. Uma excelente opção. Mas vou colocar o Renan Lodge que é mais baratinho. Aí sobrou 19 cartoletas. Aqui, pessoal. Eu vou escalar aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê? O Alexandre Pato, velho, e o Antony pode ser uma boa opção aí para vocês. Quem quiser está escalando ele. Vou colocar o Eduardo Sacha, galera. Vai pegar o Vasco. Eduardo Sacha que fez dois gols nos dois primeiros jogos. É uma boa, né? O Vasco toma bastante gols. Então é uma boa opção. O Ricardo Iveiro também é uma boa opção. Deixa eu dar uma olhadinha. O Antony é uma boa opção também. Cadê? E esse aí é o Eric também, pessoal. É o camarada que pontuou mesmo sem gol. O Ricardo Bueno também é uma boa. E essas são as boas opções, pessoal. O Luciano também. O Luciano que joga em casa contra o Botafogo é uma boa opção. Beleza? Vamos ver aqui se vai dar para escalar algum técnico, pessoal. Se não der... Bichão. Não deu para escalar nenhum técnico. Deixa eu ver o que eu vou fazer nesse time aqui agora. Pessoal, eu vou vender o Eduardo Sacha e vou colocar um outro atacante, cara. Infelizmente, porque... Vamos ver qual atacante que dá para colocar. Eduardo Sacha já não dá, né? Quem tem cartoleta sobrando, pessoal, vai de Eduardo Sacha. Beleza? Que ele é uma boa opção. Deixa eu ver. Nico Lopes. Deixa eu ver. Vai sobrar? Não vai dar do mesmo jeito, cara. Vamos fazer assim. Vamos escalar primeiro o técnico. Aí, o que sobrar, a gente compra um atacante. Vamos colocar pelo preço. É assim, galera. O técnico tem que colocar pelo preço. Vamos colocar... Nossa... Fernando Diniz. Vamos colocar o técnico do Havaí, né? Vamos colocar o técnico do Havaí. Sobrou aí 14 cartoletas, né, pessoal? Vamos ver o que dá para a gente colocar com 14 cartoletas. Vamos aqui pelo preço. Eita, bicho. É ruim ficar sem cartoletas, hein, pessoal? Ah, o Gonzalez foi muito bem no rodado passado. Se não, dava para colocar ele. Vamos lá. Eric, Pedro Rocha, André, Anthony. Pessoal, vamos aí ter que colocar o Anthony de São Paulo, cara. Ou a gente coloca o Guerreiro, né? Se bem que eu não estava muito confiante no Guerreiro. Eu estava mais querendo colocar o Nico Lopes. Guerreiro, Guerreiro. Deixa eu ver. Caraca, o vídeo está ficando muito grande, pessoal. Vou colocar o Anthony de São Paulo. São Paulo pega o Fortaleza, né? O Anthony pontua mesmo e sem gol. Então vamos colocar ele no nosso time. Estamos apostando em 4 jogadores do Flamengo. Porque se o Flamengo for com um time titular, eu creio que vai fazer uma pontuação boa. Deixa eu ver. Boa demais. Deixa eu ver se tem alguém que eu poderia tirar para colocar o Eduardo Sacha, galera. Bruno Guimarães, Everton Ribeiro. É isso aí, pessoal. Vamos então agora para o nosso capitão. O time vai ficar assim. As mudanças serão postadas lá no Instagram para vocês. Beleza? E o pessoal quer falar para vocês, galera, que esse ano nós vamos estar acompanhando esse site do Guru do Cartola. Esse site tem muita informação bacana, velho. O link desse site está na descrição. Quem quer passar lá só para dar uma olhadinha rapidão. Fala sobre valorização. Quanto que o jogador precisa para valorizar. Fala sobre pontos cedidos. Cara, passa lá. Passa lá que o site é muito bacana. O link do site está na descrição, beleza? Vamos lá então para o capitão. Pessoal, o que temos aqui é boa opção de capitão. Temos aqui Bruno Henrique, boa para capitão. Marco Rubin, boa para capitão. Everton Ribeiro é uma boa para capitão, né? Até mesmo aqui um René da Vida, lateral, uma boa para capitão. O Jorge também, que ia ser o nosso capitão. Mas não sobrou cartoletas, né? O Bruno Guimarães também é uma boa para capitão. Ah, Jota, quem você vai colocar para capitão? Bicho, quem vai ser o nosso capitão? Vai ser o Bruno Henrique do Flamengo. O camarada, ele está voando. Vai pegar uma Chapecoense. Eu acredito que em mais dois gols do Bruno Henrique, beleza? É, pessoal, se inscreve aí no meu canal, galera. Estamos aí com 205 mil inscritos. Quem puder se inscrever aí, velho, dar uma força, vai ajudar muito mesmo. Então, galera, o time ficou assim. Rodolfo, René, Renan Lodi, Léo Duarte, Léo Pereira, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro e Patrick. Bruno Henrique de Capitão, Marco Rubin e Antony do São Paulo. O técnico é o Geninho. O time está muito bacana, pessoal. Agora nós vamos começar a subir na tabela, porque agora eu tenho certeza que a Zic saiu de vez. Agora está dando para montar um time bem top. E outra coisa, pessoal, você pode ver aqui, ó. Questão de valorização. Todos os jogadores estão em vermelhinho, está vendo? Exceto do Patrick, que está valorizado, né? Mas está vendo? Esses jogadores que estão aqui, zerados aqui, você tem que clicar aqui e ver a última pontuação dele, está vendo? A última pontuação deles foi fraca, velho. Então, aí é bom. Você pega aqui o Renan Lodi. Renan Lodi, na última rodada, fez 0.20. Everton Ribeiro, na última rodada dele, fez menos 1.10. Então, são jogadores para valorizar. Léo Duarte, na última rodada, fez 1 ponto. Renan Lodi, é 0.2. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do time. O time ficou muito bacana. Show de bola. Eu vou postar a atualização do time lá no Instagram. E, ó, sobre a live, eu vou falar lá no Instagram também, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, beleza? Então, falou, valeu, é nóis e até a próxima.